Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um videogame, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um muito game, muito game, game é legal, game é legal pra divertir, e divertir é legal, vamos jogar videogame, videogame é mó legal, pra jogar e divertir, e vamos jogar videogame, pra jogar e divertir, porque é mó legal, que é mó legal, é mó legal, é mó legal, videogame. Neo Geo, videogame do xadão Console para homens de verdade, não pra viadão E ninguém vai se decepcionar Com uma latina durona de katana que a todos vai fatiar E agora nós vamos jogar um game que não é popular Quantas frases mais eu vou falar que vão terminar em ar E o que você respira todo dia ar Kizuna Encounter, super batalha tagueada Que foi um pedido do padrinho É, pois é A continuação de Savage Rain Sim, essa sequência de mediocridade Os dois jogos menos populares da SNK O que é triste, não são jogos ruins Definitivamente, Savage Rain é bom Kizuna Encounter é muito superior Mas são os jogos que ninguém gosta, né? São jogos que ninguém gosta Se a SNK lançar amanhã uma pesquisa Perguntando então, que personagem vocês querem ver em King of Fighters 40? Mas o pessoal vai sugerir o protagonista de Magician Lord Vão sugerir o povo do Sengoku Vão sugerir os três S do Burning Fight Vão sugerir Cyber Leap Ninguém vai pensar em Savage Rain ou Kizuna Encounter São os... Nossa! Não! Peraí, vamos ver o elenco? Tá mais magro que o do jogo anterior Né, essa gente... Olha só Olha só Tiraram a Loli A Loli Acrobata e o Lolo Cientista O que? Lolo, Lolo, Lolo É a versão masculina de uma Loli Mano, shhh É assim Tiraram a Loli e o Lolo Mas deixaram o gordo com um tapete de banheiro colado na teta Claro! Faz todo sentido Faz todo sentido Tire a Loli E me deixam o cara que quando perde a luta Não esconde o cofrinho do mundo Ele mostra É aqui que eu guardo meu dinheiro Fica meio marrom, mas ninguém me assalta É Pois é Aí já se foi o Ehrmack Ah, que beleza Virou pó Ahá! Hasta la vitoria siempre! Isso aí É Essa latina tesuda E esse descendente do King Capuan Mas é É, como eu disse anteriormente Porque eu sou o campeão de quebrar o raciocínio no meio Depois voltar a ele Quando as pessoas já não estão mais interessadas E eu vi o que eu tenho a dizer sobre SNK Gal Fighters Trouxeram até a Jane do World Heroes Não trouxeram ninguém de Savage Reign ou Kizuna Encounter E a Rosa seria uma personagem legal Uma latina bombada com uma katana Mas ainda é claro que ia ser Ia ser perfeito botá-la pra brigar com Terry Bogart de versão Balsete Ia ser fantástico Ia ser incrível Ah, ok Mas enfim Enfim Kizuna Encounter Kizuna Encounter Ah, que tristeza Que tristeza Que tristeza Isso é um jogo bom de verdade É um jogo com É um jogo com boa jogabilidade Gráfico bonito Som Fenomenal Só Só o problema é que a continuação de Savage Reign É o jogo mais inexpressivo da história da SNK É o jogo mais inexpressivo Eu lembro Que na época que Savage Reign foi lançado Teve uma crítica do jogo Na revista Game Pro Americana Porque eu sou chique Tá Eu sou chique Tá Eu li a revista de games americana Pra me informar Tá Diferente de você Seu pobre Tá Seu pobre Que tinha que ler Game Power Tá Tá bom Eu lembro que na 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 Game Pro Que fizeram a crítica desse jogo Na crítica dizia O jogo é bom Não desse jogo não Savage Reign Quando fizeram a crítica de Savage Reign Foi É o jogo é bom Mas é Tão desprovido de uma identidade Que em 3 meses Ninguém mais vai lembrar dele E O camarada que escreveu a crítica Foi profético Savage Reign foi esquecido Né Eu já falei Anteriormente É É o fliperama Que só é conhecida É a máquina Que só é conhecida Porque ela berrava no fliperama Você tá lá jogando Tartaruga De repente você escuta lá no fundo Era o Hayat O protagonista dessa porra Gritando na abertura A cada 5 minutos Recomeçava a abertura de Savage Reign Porque ninguém jogava Então o game tava em modo de demonstração E tava lá O 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 Dava vontade de largar a máquina Que você tava E jogar Savage Reign Só pra parar Essa maldita gritaria Toma minha ficha Seu japonêsão desgraçado Para de berrar Ah meu Deus Botão Start não funciona É É E aí algum tempo depois A SNK resolveu insistir no erro Né E tivemos Kizuna Encounter Chegou o presidente da empresa O John SNK E perguntou Qual é o nosso jogo de menos sucesso É Prehistoric Isle Senhor Tá bom Qual é o nosso Segundo jogo de menos sucesso É Savage Reign Senhor Então faz continuação desse aí Que vai ser sucesso E assim aconteceu É E é triste Que 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 O Sef Porque É um jogo Genuinamente bom Jogabilidade boa Gráfico Bom Né A A A A A maioria dos personagens Continuam tão carismáticos Quanto um sabonete Febo Após o décimo banho Né Olha esse Esse Joker aí Ah é um palhaço Uh 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 Eu sou palhaço Eu sou assassino Uh uh Aparentemente Ele é o líder De uma organização criminosa Nesse jogo Mas que Né É Que palhaço Líder De 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 Quadrilha É uma ideia Completamente inédita Nunca foi usada Na ficção Mas jamais 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 Enfim Mas é Kizuna Encounter É bom de verdade Jogabilidade Jogabilidade Ágil Rápida É fácil Da comba É fácil Da especial Primeiro jogo Era meio cagado Os controles Eram meio cagados Né Eles sofriam Daquele mal De muitos games Da SNK Que é Né A jogabilidade Não é tão precisa Que é pra você Não ficar tão bom E não poder terminar O jogo Com tanta facilidade Afinal Eles querem Suas fichas Né E Esse aqui É bom de verdade Né E Tem o sistema De tag Que vocês estão vendo Né Dá pra trocar De lutador São duplas Lutando E você pode Trocar o personagem A hora que você quiser Claro Tem uma Uma zona Vocês estão vendo Ali pintado no chão A gradinha vermelha Né É só nessa região Que você pode trocar De lutador Né O seu oponente Também Isso só muda Na luta Contra o chefe final Que você pode trocar De lutador Em qualquer parte Do cenário Mas aqui Não Né E assim Se você derrotar Um dos membros Da dupla Acabou Acabou a luta Você não precisa Derrotar os dois Então assim Esse esquema De só poder trocar O lutador Numa área determinada E Assim Você só precisa Derrotar Um membro Da equipe Para vencer os dois Assim E eram Elementos Que adicionavam Uma estratégia Adicionam Porque esse jogo Ainda pode ser jogado Não é adicionavam Esse game Não está Injogável São elementos Que adicionam Uma estratégia Bastante interessante Para um game Para um game De luta E ainda Digo mais Kizuna Encounter Presta atenção Nisso Porque vai arrancar Tuas calcinhas Pela cabeça Kizuna Encounter Introduziu Ai Que delícia Introduziu O sistema De luta De dupla Antes de X-Men vs Street Fighter É Cinco Dias Antes É Kizuna Encounter Foi lançado Dia 20 De setembro De 1996 No Japão X-Men vs Street Fighter Foi lançado Dia 25 De setembro De 96 É E já cheguei No Simba De novo Esse jogo É extremamente Curto E sim Eu estou jogando Com energia infinita Eu não falei Mas é meio óbvio Porque né O jogo Não é difícil Como eu falei Você chega no chefe E Vocês vão ver Vocês vão ver Mas é Mas é O jogo Foi lançado Cinco dias Antes de X-Men vs Street Fighter Eu imagino John SNK Lá na sede Da empresa Muito bem Senhores Nós lançamos Kizuna Encounter Savage Savage Rain Pode não ser A nossa propriedade Mais popular Mas vejam O sistema De tag Do game É inédito Nenhum Outro Título De luta Presente Hoje No mercado Permite Ao jogador Trocar O lutador No momento Que for apropriado Nós Somos pioneiros Nessa arte E vocês verão Como isso fará Com que Kizuna Encounter Torne-se Um de nossos Jogos Mais populares Senhora Capcom acabou de lançar Sex Man vs Street Fighter Tem um esquema de tag Também Ah Mas come meu cu Com maionese Puta que pariu Puta que pariu Vai tomar no cu Capcom Peraí Vou ligar pra agora Vai ligar aqui TAKESH Ô TAKESH Você não é o Sex Man vs Street Fighter Runil Não vem de Runil pra mim Seu porra Você Você roubou meu holofote Seu desgraçado Você roubou meu holofote Quem é que vai querer jogar Quem é que vai querer jogar Com uma latina Tê tudo E o neto Que em Capcom Quando você pode jogar Com o Wolverine E a Vampira Seu filho da puta TAKESH TAKESH Eu vou fazer você Comer os teus olhos TAKESH Eu vou fazer Você não ria de mim TAKESH Você não ria de minha dor Você não ria Eu impontequei minha casa Pra fazer esse jogo TAKESH 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 SOURA DE REUNIÃO AGORA Você não se atreva a desligar Pra fazer reunião TAKESH Você desligou Desligou Ah Membros da direção Da SNK Queridos acionistas Se olharem A frente de vocês Tem chá E eu tenho aqui Um vidrinho de cicuta Vamos encerrar Nas suas vidas Com honra Senhores E deve ter sido isso Deve ter sido isso Pois é Pois é Foi um timing Muito errado Se X-Men vs. Street Fighter Tivesse sido lançado Um mês depois Que Zona Encounter Não teria simplesmente Desaparecido Do mercado Não tem Nã Tá Ai meu Deus O que é isso A espada A espada criou o vidro E matou o cara O rei leão Meu Deus Matou mesmo Estou muito puto Você me usou mal Não Foi um corvo O Brandon Lee O matou Como assim O que? Eu vou brigar com um corvo Agora? Que porra é essa? É a primeira vez Que eu chego nesse Oh É aquele personagem Do King of Fighters 12 Que Deduzi Que veio de Savage Bom King of Fighters 12 Tinha o Hayat Também Tinha o Hayat Tinha esse cara E eu acho Que tinha o Um dos King Lee Ou King Lion Tinha um deles Então eu acabei De destruir A minha teoria Inicial De que Nenhum jogo Da série Koff Nenhum jogo Da série Tosse Teria um personagem De Savage Rain Nossa Puxa vida Oh bem Oh bem Vamos disfarçar Meu erro Falando Da história Do jogo Então Nessa história O Rei Leão Ele organizou Um novo torneio Porque ele perdeu O anterior E Sei lá Organizar um novo torneio Parece uma Forma Completamente Saudável De lidar Com a derrota No torneio anterior Vocês me bateram no meu torneio Então eu vou organizar um outro torneio Para provar que vocês não conseguem me bater duas vezes E para provar que eu estou foda Olha agora vai ser um torneio de dupla Então eu vou enfrentar dois de vocês por vez Eu não consegui derrotar um no torneio anterior Mas eu vou derrotar dois de uma vez agora Estou apostando contra mim mesmo? Sim eu estou Mas não importa Eu vencerei E não Foi morto por Pelo equivalente desse jogo ao Smoke Eu imagino que esse cara deve ser o mestre dos outros dois ninjas Mezu e o Orgasmo Eu me lembro que em King of Fighters 2 Ele era um apelão filha da puta Já estamos vendo por aqui que ele é um apelão King of Fighters 2 Ele já era Ele era personagem secreto Então era duas vezes mais Quem mais era personagem secreto em King of Fighters 2? Tinha um lutador de UFC também Que era de um De um jogo da SNK Da placa Hyper 64 Aquela placa 3D deles Que foi do nada a lugar algum Que era do jogo de luta realista deles Que ninguém se lembra hoje em dia Era o Gaia Era um kickboxer ruivo Era uma coisa assim King of Fighters 12 Os personagens secreto de King of Fighters 12 Eram os melhores da franquia Porque eram uns Negos que você não sabia de onde vieram Você olha uma porra O Capcom raspou a taxa do barril É lá madrugada E lá se foi E lá se foi O ninjazão da teta velha Você não pode me vencer Eu sou veterana de Guevara O que? Não O jogo O jogo de SNK Não aquele Aquele lá Aquele lá que estampa a camiseta de universitário Que Ai chega Olha pra minha esteta Que língua você tá falando Não sei Pois é Enfim É triste que Kizuna Encounter não explodiu Porque Você vê que eles estavam começando a achar O passo deles A Rosa e o Esse descendente do King Capo Juan Cujo nome não vão me lembrar jamais Eram bons personagens Eram personagens assim Visualmente interessantes Muito mais que o resto do elenco do jogo Né A Rosa é basicamente O que o Rambo seria Se ele fosse latino e mulher Né É uma personagem extremamente simples e bem legal O descendente do King Capo Juan é basicamente um Um Ele é um segurança de bar Né Quer dizer A família Capo Juan Tão tradicional Em seu Taekwondo Irrespeitado por toda a Coreia E esse cara é só Um Esse cara é só um Leão de chácara É legal Né Ver que É Passou-se um século Desde Pra quem não sabe Né Que Kizuna Encounter e Savage Rain São Se passam Se passam No mesmo mundo De Fatal Fury Só que no futuro É legal isso Mostrar que é 100 anos depois As coisas mudam Né É E agora Para algo completamente diferente Eu não estou morto Você não engana ninguém Sabia É Não Enfim De nada SNK Foi um prazer jogar Kizuna Encounter É um bom game Joguem se tiverem a oportunidade Vocês vão gostar Exceto pela batalha com o chefe final Que não Isso vai Isso vai gerar Anos de trauma Pra vocês tratarem É É Obrigado por assistir A mais este vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você curte meu trabalho Não deixe de me seguir No Facebook E no Twitter Olhe os endereços aí na tela Pra quem gosta de ler Dá um pulo lá no meu blog O blog do Omer Que tá no ar Há mais de 10 anos Já conta com mais de 500 artigos E eu tenho certeza Que você vai encontrar Alguma coisa lá Que vai te fazer rir muito E para aqueles Que querem demonstrar Seu amor de forma financeira Dê um pulo Na página da Omer Network No Padrim Com uma colaboração mensal Você ganha acesso A um monte de recompensas legais Que os meros mortais Nunca terão É isso pessoal Obrigado por tudo E nunca se esqueçam Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo sua